Cansado da luta dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai, lá no sítio nosso. Oh meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, Eu vi o enxame de abelha subir. No velho morão do chão estradeiro, Exalava o cheiro do mel jataí. Batendo o orvalho da alta pastagem, Eu criei coragem pro rancho desci. Gritei no terreiro, ninguém na palhosa, No eito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o acero, fui subindo o trilho, Na roça de milho eu entrei devagar, E o sol nessa hora mostrava seu brilho, Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar, E o velho tirou da cabeça o chapéu, Olhando pro céu, pegou a chorar, Dizendo meu filho que roupa limpinha, Não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, Até parecia a mina da biquinha, Meu filho água está no arvoredo, Eu trouxe hoje cedo, Eu trouxe hoje cedo a furunga cheinha, Até meu almoço já está preparado, Deixei pendurado no galho da arminha, Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, Arroz e feijão, jabá com farinha. Por suas palavras eu já decifrei, E sobre mamãe nem quis perguntar, Na roupa do velho guaxuma miúda, E as mãos cascudas que nem jatobão, E ele me disse ali nessa hora, Você vai embora, onde vai pousar? Papai eu vou indo, não se aborreça, Antes que anoiteça, eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, Entrou no roçado, o sultão foi atrás, Eu também saí chorando escondido, Meu velho querido, eu te amo demais.